E aí galera, tudo bom? Eu tô cheio de novidades, eu tô com um setup novo aqui dentro, eu tô com uma espécie de segundo monitor aqui, eu tô com um mouse novo, eu tô com um teclado novo, eu tô com um monte de coisa, um monte de novidade. Em breve eu vou fazer o review sobre essas coisas novas que eu adquiri pra melhorar a qualidade aqui do canal. Bom, mas enfim, não é isso que eu vim falar. Eu vim falar que a gente tá quase chegando a ser inscritos no YouTube. Quando atingirmos essa primeira meta, né, de 100 inscritos, eu vou fazer o primeiro sorteio do canal. O prêmio eu acho que é uma coisa muito legal, muito útil, muito, muito, muito útil. É uma coisa que o meu, né, claro que eu não vou dar o meu, vou dar o outro novo. Eu tenho mais de mil horas de uso desse tipo de coisa, então eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Se você quer ficar por dentro e não quer perder a promoção, se inscreve no YouTube. Se você já é inscrito, ative o sininho. Tem mais uma coisa legal, eu tô fazendo live lá na Twitch. Então, se você conhece, é um site de lives, né, o pessoal fica aí fazendo coisas ao vivo. Aparece lá, twitch.com barra Hardman Games. Eu percebi que eu não tinha deixado o Goku lindamente aqui. Bem-vindo, Goku. Então, vai lá no Twitch, confere, twitch.com barra Hardman Games 77. Ou então, entra no site e procura Hardman Games que você vai me encontrar. Bom, eu tenho jogado principalmente Minecraft de manhã, algumas manhãs, né, Apex, jogando Osso, que é um joguinho de música muito legal, assim, que ajuda a treinar a mira também no mouse. E, deixa eu ver, outros jogos menos conhecidos. Mas, então, se inscreve lá no Twitch. Ativa lá, não é bem um sininho, mas é, ativa as suas notificações. E, no YouTube, ative também o seu sininho, pra você ficar por dentro das novidades, você não perder o sorteio, nosso primeiro sorteio, que vai ser muito legal. É isso aí, galera. Até a próxima.